É, telespectadores, só sucesso. Estamos aqui no Açaí da Nana, ao lado do Edson. É uma família recebendo vocês com os braços abertos e atendendo também as suas famílias. O ponto estratégico do bairro São Gabriel. Com sucesso, o Edson está conosco para falar das delícias, do cardápio, o esporte, claro, telão e esse atendimento VIP para todos vocês. Edson. Tudo bem? Boa noite. Prazer. Edson, quanto tempo hoje com açaí da Nana? São três anos e seis meses. Três anos? Seis meses. E seis meses. É muito tempo, né? Mais ou menos? Mais de 26 sabores, há 30 sabores de açaí diferenciados. E tem também a tela entrega, né? Tem o delivery. Hoje, você tem espaço para quantas pessoas aqui? Em torno de umas 300 a 400 pessoas. Das 13 às 23 e 30. Você não me contou, tem a parte de sorvete, o picolé também? Tudo rola junto aqui? Tudo. O sorvete é no serve-serve, no quilo. É no quilo. Hoje, cartão de crédito? Aceitamos cartão de crédito, débito. De segunda a domingo. A domingo. Isso. E todo o esporte lotado, super lotado. Isso, sempre, todo dia lotado. Eu fiquei sabendo, Ernesto, que você é muito querido aqui. Você é sua esposa, entendeu? É uma família, né? Isso. Então, o pessoal já conhece, já tem aquele carinho com você e você com eles também. A meninada gosta de você. Então, hoje, a gente vê que para arrumar uma vaga é disputada a mesa, não é isso? É, tem que aguardar um tempinho para estar sentando. 3441-82-19. O endereço? Rua Napurus, 252, bairro São Gabriel. Açaí da Nana. O melhor. O, o, igual é difícil achar. Um abraço.